Nesta última quinta-feira, a promotora de justiça, a doutora Cláudia Cabral, convocou autoridades e imprensa para apresentar um projeto de ação sobre segurança pública municipal. O que nós estamos fazendo aqui hoje é lançar, implementar um projeto de segurança pública municipal. A promotora falou da insegurança que toda a população vem passando, a ponto de perder uma instituição financeira que há muitos anos existe em Engar, que é o Banco do Brasil. A finalidade desse projeto é minimizar os riscos de assalto, não só à instituição bancária, ao Banco do Brasil ou à agência de pobreza, mas como a todos os comerciantes locais. Justamente pela insegurança, banco que atende toda a região, inclusive as quatro cidades que fazem parte da comarca, que é Achão do Bacamarte, Engar, Serra Redonda e Itatuba. O projeto de segurança pública que hoje a gente implantou, que a gente deflagrou, chama-se um plano de ação de segurança. É um conjunto de medidas que envolve toda uma sociedade, envolve mudança de comportamento, porque a gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas também é a obrigação de todos nós. Então esse projeto, ele visa isso, mudança de comportamento, mudança de atitudes, as instituições funcionando em parceria, parceria pública e privada. Com isso a gente busca minimizar explosões, assaltos à mão armadas e evitar mesmo o fechamento de agência bancária, evitar que o comércio seja penalizado. Os prefeitos das quatro cidades também estiveram presentes na audiência pública e apoiaram o projeto apresentado. Engar, ele é uma porta de entrada e muito mais de saída. A facilidade das ações dos bandidos é imensa aqui na nossa cidade, porque ela tem saída para Itatuba, Mojeira, Itabaiana, Recife, João Pessoa, Campina Grande, Massaranduba, Juarez Tava, enfim. A gente dificultar a identificação, por exemplo, entrar nos estabelecimentos comerciais sem capacete, imposto de combustível, a gente dificultar mais, diminui esse índice de assalto, de arrombamento, de explosões. Hoje isso que a promotora está promovendo é muito bom, não só para Engar, como para Engar, para Riachão, para Itatuba, dessa segurança, dessa união, é muito bom para que a gente dê mais uma força. Também estiveram presente, presidente de Câmara Municipal, vice-prefeito, ex-prefeito, vereadores e autoridades, e comentaram sobre o projeto. Eu levantaria, assim, a questão para o dinheiro de plástico, certo? Que a moeda que circulasse na cidade fosse a moeda de plástico, como é que nós faríamos para ter, justamente, cartão? Todo cidadão tem um cartão, embora que uns, aqueles não são cartões de crédito, mas seriam cartões de débito, certo? Que eles pudessem manipular, que todo comerciante pudesse ter uma maquineta, o que é comum, que hoje até as mulheres da vida estão tendo uma maquineta para se passar cartão, então... Nós estamos de parabéns, a nossa promotora está à frente com a nossa gloriosa polícia civil e militar, juntamente com o povo. O interessante é o seguinte, porque ter um banco, uma casa bancária numa cidade, é sinônimo de crescimento da cidade, de desenvolvimento. A gente está vendo a importância que essa agência do Banco do Brasil, hoje, posto de atendimento, tem para a nossa comarca. Todas as prefeituras fazem o pagamento através dela e é muito importante esse plano de segurança que está sendo elaborado pela doutora Cláudia, promotora de justiça da comarca, para combater a violência, a questão da... minimizar a questão dos assaltos, não só no município de Engar, mas todos os municípios da comarca. Isso, de um modo geral, não vai beneficiar apenas o Banco do Brasil, mas vai beneficiar também o comércio geral das cidades, a população que vai ter uma melhor qualidade de segurança pública. Muito interessante para a população e também já tratando de que a polícia civil é um complemento dessa situação toda. Vem de muita relevância essa iniciativa. O que as polícias podem trabalhar em parceria junto a esse projeto para manter uma segurança melhor em toda a região? O meu trabalho sempre foi pautado em conjunto com a polícia militar. Então, é essencial essa união e acredito que a parceria vai permanecer. A promotora falou das medidas que serão tomadas. A primeira delas é a mudança de comportamento. É evitar a ida ao banco, é usar mais o Internet Bank, é a instituição de câmeras de monitoramento na cidade, é a imposição de barreiras físicas nas ruas, na rua em frente ao banco, é a retirada do comércio ambulante da frente do banco, que a gente sabe que muitas pessoas, muitos assaltantes se infiltram nesse comércio para mapear a cidade, é o envolvimento da polícia civil com a polícia militar, é a mudança de comportamento do comerciante, do posto de combustível, do dono de pousada. Cada pessoa vai ter, é importante a divulgação disso, que é proibido a entrada de pessoas com o uso de capacetes, gorros ou similares que impeçam a identificação da face, sob pena de multa, e a gente já conseguiu essa aprovação. Então, é um conjunto de medidas, poder público, poder privado. Observando o projeto, entende-se que o projeto tem tudo para dar certo e dando certo será referência para outras cidades. Exatamente. A comarca de Ingá está sendo pioneira com a implementação desse projeto pelo Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça, e tem, como você disse, tem tudo para dar certo. Nós estamos com medidas simples, com medidas práticas, com medidas mapeadas, com estudos feitos, e então, dando certo, a gente vai servir de parâmetro até para o Brasil todo. Legenda Adriana Zanotto